Coturno é um tipo de calçado utilizado principalmente pelos militares em atividades de combate. Geralmente são feitos de couro tratado de maneira especial para tornar-se impermeável. O objetivo do coturno é oferecer ao combatente uma combinação de atrito com o solo de forma a evitar escorregões, proporcionar estabilidade do tornozeiro evitando torções e proteger os pés. Apesar da aparência rústica, coturnos modernos podem ser bastante confortáveis. Pensando em oferecer mais conforto aos policiais militares que compõem a Polícia Militar de Goiás, o presidente da Fundação Tiradentes, Coronel Eloy Bezerra de Castro Neto, adquiriu vários coturnos da marca Arroio. Aliás, os coturnos Arroio são confortáveis, resistentes e feitos para durar, sendo utilizados por diversos quadros das Forças Armadas. Conforme depoimento de vários policiais militares, o novo coturno veio uma hora adequada de melhoria nas condições de trabalho do policial militar. No conceito do presidente da Fundação Tiradentes, Coronel Eloy, um instrumento fundamental de valorização da Polícia Militar é a tropa que diuturnamente está nas ruas defendendo a integridade física e o patrimônio do cidadão. Estudos mostraram que após a jornada de trabalho, os policiais militares sentiam-se muito cansados devido ao desconforto que os velhos coturnos proporcionavam. Porém, com a aquisição do coturno Arroio, a tropa terá um rendimento melhor e ao término do serviço, os policiais terão condições físicas favoráveis pelo fato de o calçado ser anatômico. Para implementar essa novidade, a Fundação Tiradentes utilizou o seu programa Fardamento, que possui as funções de aquisição, confecção e distribuição das principais peças que compõem o fardamento da PM Goiana. O programa visa garantir ao policial militar uma boa apresentação pessoal por meio da manutenção adequada de seu uniforme, buscando sempre uma melhoria do padrão e da qualidade. Para sanar qualquer dúvida, procure o gerente de compras e distribuição de fardamento, Roberto Souza Mendes, ok? Por isso, nunca se esqueça, é a Fundação Tiradentes promovendo o bem-estar do policial militar e família. Música Música Música